E hoje de manhã, um incêndio atingiu uma casa no canto do Amin, no norte da ilha. O fogo começou por volta das 7 horas da manhã. A casa era uma residência conjugada e as chamas foram controladas, graças a Deus, rapidamente também pelos bombeiros que fizeram um baita trabalho. O fogo danificou totalmente o quarto da sala. Os bombeiros informaram que a proprietária não estava em casa na hora do incêndio. Ninguém se feriu, que é uma grande notícia. A equipe precisou usar 2 mil litros de água para conseguir controlar as chamas e as causas ainda são desconhecidas.